Livre de quê? Da Silva Gerônimo. Você estuda em que serve? Sete anos. E que escola? Maria Letícia. E você se esforçou muito para conseguir essa bolsa? Na verdade, eu sempre estudo para as coisas, porque é muito importante estudar. Aí, com o merecimento, estudando muito, a gente consegue o merecimento. É a primeira vez que você recebe? Não. A segunda? A segunda? Ih, então vai receber agora o tempo todo. Eu quero. Vai se esforçar. Sim. E qual é a importância dessa bolsa para você? Ah, isso ajuda eu a comprar as minhas coisas para poder estudar e também ajuda nas coisas que eu posso fazer para mim, né? E tu pretende ser o quê? Na verdade, eu não sei. Ou é médico ou engenheira. Médico ou engenheira? Então vai voltar para cá, para a universidade, né? Eu não sei. A obra é essa aqui, né? Você é a mãe? Não, sou tia dela. A tia. Orgulhosa? Sim, ela é uma graça. Orgulhosa também dos nossos alunos, que eu faço parte da direção do Samuel Luste e hoje vim prestigiar-nos e trouxe ela também, né? Porque a nossa pique puta é a segunda vez e é muito legal, né? É o segundo que eu encontro aqui, que é a segunda vez que ganha. São 51 crianças contempladas pela segunda vez. Qual a importância de você, como professora e como tia de uma menina que conseguiu a bolsa, esse projeto? Eu acredito no incentivo, né? Infelizmente existe, assim, uma evasão escolar muito grande. Então os jovens hoje, eles estão sempre pré-dispostos a seguir um caminho que não vale a pena. Então quando você incentiva, né, dentro da educação, mesmo que seja com valores, eu acho super positivo. Porque lá na escola as crianças começaram a querer participar, a querer ganhar a bolsa, a querer estudar mais. E isso é muito positivo. A gente está muito feliz. Teu nome? Fátima Barreto. Fátima, você autoriza a usar a entrevista dela, da Larissa, como tia e a sua também? A minha também. Ok, obrigado.